Todo autista pode vir a ser um gênio? Nesse mês de conscientização do autismo, não poderíamos deixar de falar sobre essa maravilhosa máquina cerebral que é o cérebro autista. Isso pode assustar algumas pessoas, principalmente aquelas envolvidas com as pesquisas direcionadas à cura. Esses pesquisadores visam, todo o tempo, a identificação dos defeitos causados pela mutação nos genes e a forma de consertar o defeito, porque essa é a sua função. Ou então, desligar o gene defeituoso. Ou desligar a sequência incorreta do DNA para que o transtorno desapareça. E assim seguem as pesquisas. Algumas com Alisson Muotri em uma das linhas de frente, Karina Gris Oliveira em outra linha de frente, e diversos outros mundo afora. A outra linha ligada ao autismo é a da medicina neurológica e psiquiátrica. Essa visa o que? A contenção dos surtos autistas da mesma forma que fazem com a contenção dos doentes psiquiátricos, por meio de medicamentos. Mas os nossos estudos nada tem a ver com nenhuma dessas linhas, mas sim com o entendimento do funcionamento desse cérebro, mesmo que o gene continue com as suas mutações, já que o conserto dos genes não tem nada a ver com a nossa competência. Nesses estudos, comparando com as milhares de pesquisas já publicadas em todo o mundo, identificamos algumas características interessantes. Umas prejudiciais ao autista, e outras que mesmo parecendo prejudiciais, podem ser transformadas em vantagens. Com isso, nós encontramos autistas que, por exemplo, de repente começam a falar em diversos idiomas, sem nunca terem sido ensinados a isso. Alguns desenvolvem facilidade em cálculos avançados, ainda na mais tenridade, quando seus colegas ainda estão nas quatro operações. Outros apresentam elevado desenvolvimento linguístico, ou mesmo de memória fotográfica, e muito mais. Há também os que se desenvolvem quase da mesma forma que os colegas neurotípicos. Alguns com algum atraso no desenvolvimento intelectual, mas outros acompanhando corretamente os colegas da mesma idade. Mas, ao mesmo tempo, há aqueles que reduzem a sua capacidade de entendimento de mundo, apresentam características muito semelhantes aos deficientes intelectuais, e, infelizmente, não se tornam autônomos. Para que esses e outros desenvolvimentos positivos ocorram, a criança precisa estar livre de sintomas limitantes, como a pressão na cabeça causada pela inflamação cerebral, por exemplo. Além, claro, dos efeitos secundários dessa inflamação, prejudicando o desenvolvimento neurofisiológico correto. Então, o que mais nos interessa não é a causa original do seu transtorno, já que essa parece ser mesmo a mutação genética, que está sendo estudada por aqueles pesquisadores que nós já citamos aqui. O que nos interessa é reduzir a principal causa intermediária, não a original, que é a inflamação cerebral. Para que o autista se desenvolva como qualquer criança normal, ou neurotípica, como qualquer um quiser chamar, essa inflamação, se não for reduzida, prejudica o desenvolvimento das redes neurais adjacentes, que podem trazer problemas na fala, problemas em áreas da inteligência, problemas de desenvolvimento de coordenação motora, de equilíbrio, ou qualquer outro, a depender da área que esteja mais próxima dessas áreas inflamadas. Essa inflamação também incomoda a cabeça do autista, sendo um dos principais elementos geradores daquelas inquietações, irritações, agressividades, estereotipias, etc. Agora, nós podemos reduzir essa inflamação? Sim, é o que eu mais falo o tempo todo, nas nossas palestras, nas nossas aulas. Porque nas observações realizadas nos últimos 21 anos, com diversas crianças autistas, nós vimos que os três procedimentos mais eficazes até hoje foram, primeiro, a eliminação dos parasitas, a nutrição sem os alimentos de intolerância comprovada, e a complementação vitamínica. Todas essas crianças ficaram curadas? Não sei, nós não sabemos. Porque nós não temos como fazer o mapeamento genético para verificar se o gene foi consertado. Mas o que precisávamos foi o conseguido, que era a eliminação da agressividade, da inquietação, o desenvolvimento correto da fala, o desenvolvimento sensório-motor, e tudo o que qualquer criança necessita para ser igual às outras. E melhor ainda, sem esses sintomas de agressividade, inquietação, falta de atenção, falta de sono, apatia, os medicamentos de contenção pararam de ser necessários. O que é lucro para a criança, já que os medicamentos, quaisquer deles, por melhores que sejam, sempre trazem efeitos colaterais. Inclusive no bolso dos pais, é claro. Agora vamos ao que interessa. A criança autista tratada corretamente e já sem a maioria dos sintomas, poderá ter o seu desenvolvimento integral semelhante ou até melhor do que qualquer criança neurotípica, pelo menos no aspecto da atividade cerebral localizada. Como é isso? Bom, até os dois anos de idade, todos nós tínhamos cerca de mil trilhões de conexões neurológicas. São as sinapses. Nessa idade, dois anos, as redes neurais mais importantes começam a estabilizar a sua formação, a sua programação, cada uma dirigida a uma área de conhecimento, a uma área motora e tudo mais. Daí, até os 12 anos aproximadamente, começam a sobrar muitos neurônios, que não foram necessários mais a nenhuma da gente que já está em funcionamento. Esses neurônios, então, vão sendo eliminados, que é chamado de poda neural. O que faz com que, aos 12 anos, aquelas mil trilhões de conexões já tenham sido reduzidas para aproximadamente 100 trilhões. Ou seja, aos 12 anos, nós temos 10% das conexões que tínhamos aos 2 anos de idade. Para a maioria dos autistas, entretanto, essa poda neural é muito menor. Em alguns casos, ela parece nem existir. O que significa que todos os neurônios continuam à disposição para serem utilizados pelo cérebro. Logicamente que, se o cérebro estiver inflamado, esse excesso só vai servir para atrapalhar o funcionamento cerebral normal, podendo causar até deficiências intelectuais diversas, como é encontrada na maioria dos autistas chamados de severos. Mas, se o cérebro estiver com essa inflamação reduzida ou até eliminada, o acompanhamento educacional cuidadoso e responsável vai poder ajudar bastante na utilização ordenada e dirigida desse excesso, desenvolvendo facilidades de raciocínio melhores até do que muitas crianças neurotípicas. E é exatamente aí que, se bem acompanhado por profissionais de educação e terapeutas especializados, o cérebro autista pode mostrar tanto a sua operacionalidade muito semelhante a de qualquer neurotípico, como em diversos casos, como nós temos visto, até superar as crianças normais em alguma área do conhecimento localizada. Por isso que a nossa grande preocupação nesses anos todos tem sido não só salvar as crianças autistas da exclusão escolar, da exclusão social, por meio da recomendação para os tratamentos adequados, como mais ainda a formação de profissionais de educação, profissionais terapeutas e mesmo famílias de autistas para esse entendimento e esse acompanhamento. Por isso, com isso, a gente pode formar uma série de pessoas que vão, juntas, estarem trabalhando para salvar essas crianças todas. Um dos nossos próximos cursos online deverá ser exatamente o entendimento, o acompanhamento e o desenvolvimento da criança com transtorno de espectro autista. Em breve, nós vamos divulgar esse novo curso, ok? Forte abraço para todos vocês! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto